Porque a gente vê muitas vezes pessoas chegando com perguntas para nós no Corrida Perfeita, ah, eu estou correndo 5km 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, meia horinha ali, eu consigo fazer meia hora, mas eu não melhoro, ou eu não consigo emagrecer, não vamos nem entrar no fator alimentação aqui, vamos falar só da parte do treino, então as pessoas entram num platô, não tem um estímulo de treino distinto, então a gente percebe que nesse caso a pessoa nem conhece zonas de treino, nem aplica esse conceito no seu treinamento e acaba não atingindo o seu resultado, então tem essa associação entre usar as zonas para dar variação ao seu treinamento, de modo que quem está planejando, o profissional, a equipe profissional que está planejando o seu treino, te coloque no seu objetivo. No final das contas, qual o objetivo de usar as zonas para variar meus treinos? Que aí é a questão do planejamento, dentro do planejamento, que aí entra no princípio da sobrecarga, de você estar causando um estresse no seu organismo necessário para você atingir o seu objetivo. É basicamente isso, a zona de treinamento, você está entendendo qual é o estresse que você está promovendo no seu organismo, que tipo de resposta você quer ter para aquele estresse. Então você vai trabalhar dentro da zona 2, zona 3, da zona 4, 5, 7, seja lá qual for a zona, de acordo com o objetivo que você quer seguir, de acordo com o planejamento que você tem para aquela semana, de acordo com o mesociclo, o microciclo e o macrociclo, qual que é o seu objetivo principal. Isso tudo está dentro disso, o esforço que você dá, eu quero dar um esforço forte, eu tenho que descansar. Então isso vem o princípio da sobrecarga das zonas, que aí vai para o planejamento de a gente pegar esses números das zonas de treinamento para a gente poder aplicar isso ao longo do seu planejamento, ao longo do seu ciclo de treinamento. Entende? Basicamente é isso. Essa que seria a questão do planejamento, você ter a zona de treinamento, você saber que a cada estresse, a cada momento, com a frequência X ou a frequência Y, que tipo de substrato energético o seu corpo está pedindo, está demandando, se eu trabalho mais com carboidrato ou mais com gordura, que tipo de estresse está sendo promovido no meu organismo, que tipo de estresse que eu quero promover no meu organismo. É mais para você conseguir mostrar e você ter uma segurança do estresse que você quer promover no seu organismo, você tentar ter um controle maior sobre o seu treinamento.